Oi, oi, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, ó, tô com a blusa pela metade, deixa pra colocar a manga na hora de sair. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui, a gente deve sair com as meninas pra dar uma voltinha e eu vou gravar pra vocês, a gente vai lá no centro mostrar as luzes de Natal que ainda estão lá, que a gente não conseguiu antes do Natal, a gente vai tentar aí hoje e vou gravar pra vocês, deixa registrado, né, a alegria delas, que elas amam luzinha de Natal. Só que primeiro a gente vai na terapia, depois terapia a gente vai dar uma voltinha com elas e volta pra casa, é coisa rápida, mas eu quero deixar registrado. Segunda parada, terapia, a clínica tá vazia, mês de janeiro, o pessoal tá nem aí, porque é só que você quer saber de viajar, né? Nós, medos mortais, que não queremos perder terapia, né, porque a evolução dela é mais importante do que férias, a gente vê, ela ama essa pontinha. Tô aqui me acabando, devia, não devia, mas vai ser só esse, depois eu vou começar a focar de novo, não vou perder o que eu recuperei de Nataliano novo. Esperar, ela vai sair, vai lá no centro, aí eu gravo mais pra vocês. Olha o papai, vindo com o Megan. É lindo. Que lindo. Espera, mamãe, vamos esperar o papai? Olha o papai, com o Megan. Vem. Cadê Megan? Vem cá, ó, vamos lá, o papai tá chamando. Vamos tirar uma foto lá? Olha o presente ali, ó, mãe. Como é lindo, grandão. Sai de trás, amor. Sai de trás. Ai, meu Deus. Vai com o papai? Vem com o papai aqui, ó, segura aqui, amor. Não, peraí, 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 eu vou pegar ele. Eu vou botar a correntinha em cima também, segura aqui. Só pega, Cateca. Vai. Vai com o papai. Eita, meu Deus do céu. Que lindo. É lindo? Que lindo, meu amor. Menina do céu. Vai com o papai. Papai. Tirou? Sabe que ia apertar no meio, tira a foto também, né? Sabia não. E aí, não. A gente vai fazer o que... Não, olha o que vai fazer. A gente vai fazer! Lá não vai fazer. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. No dia seguinte, do passeio lá no centro, a gente vai montar a barraca. A gente tem uma barraca de camping e pedir para que ela montar para elas, porque elas amam essa barraca, elas amam demais, sabe? A gente botou um colchão na lente, botou um azul, que pronto, a farra está feita. Como elas estão de férias, a gente está tentando fazer umas coisinhas diferentes para elas saberem diferenciar os meses de escola e os meses que elas vão estar de férias. A gente vai tentar fazer o mês mais legal para elas. Então agora a gente vai montar e eu vou gravar para vocês. Tchau! 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 Voltando só pra finalizar esse vídeo Vocês viram como elas ficaram felizes com a barraca Eu vou decorar, vou botar umas luzinhas lá dentro Vou botar uns brinquedos Mas por hoje já deu, tô exausta Elas tão lá na piscina brincando, tô aqui de olho nelas Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau